TNT Energy Drink apresenta Challenge TNT Energy Drink apresenta Challenge TNT Energy Drink apresenta Challenge com André Jesus No episódio anterior, André Jesus ensinou as manobras No Hands e Drop Whip para o Renan Agora é a vez do participante Luiz Henrique suar a camisa O Renan se saiu muito bem, será que ele vai conseguir sair melhor? As duas manobras são o 360 Table e o 540 de aéreo Vamos ver se ele encara o desafio Eu encaro esse desafio E aí Luiz? André? Beleza? Tranquilo Legal você ter vindo participar do programa Tirar aquelas dúvidas de manobra que você está com dificuldade de aprender Ou aquelas mesmo que você já está quase lá Então eu estou aqui para poder ensinar você Tirar toda dúvida que você tem E me fala quais as manobras que você tem Quer aprender ou quer terminar de fazer Então André, é um prazer andar com você aí Estar andando com você para ver se você consegue tirar essas dúvidas minhas Dessas duas manobras que estão acabando comigo praticamente E são o 360 Table e o 540 de aéreo que eu preciso voltar a fazer O 540 eu acho que é um pouco mais complicado de aprender Mas tendo aquela força de vontade vai ser fácil E o 360 Table é uma manobra que eu amo demais Acho que é a manobra mais style de todo o BMX Então beleza, tem um trabalho legal para fazer aí Vamos logo colocar equipamento e bora andar Vamos parar E daí Eu escolhi o Luiz porque eu vi que ele escreveu no vídeo lá Que tinha sofrido um acidente há um ano atrás E machucou a mão, acho que quebrou o escafoide Então eu comecei a andar, aprendi a pedalar de bicicleta com 12 anos de idade Do nada, sozinho, aprendi a bicicleta de um amigo na rua Saí pedalando E tem as manobras técnicas, bastante técnicas que ele está querendo executar E com esse medo, com esse receio de ele estar voltando agora Fica um pouco travado Então estou aqui para dar essa força, esse empurrão para ele É o 360 Table e o 540 de aéreo que eu não sei nem o que acontece comigo Que não estou fazendo mais Agora vamos ver se ele vai encarar esse desafio Agora vamos ver o segundo participante cara a cara com a fera do BMX Você escolheu uma manobra, vamos começar pela mais simples Simples entre aspas né, é o 360 Table O 360 Table a gente já costuma sair com a frente baixa Normal que a gente já quer cair em bicado Porém o 360 Table a frente vai ter que sair de novo Como se fosse um 360 Foot Jam Aqueles que já saem meio capotado Subindo já capotado, a bike vai ficar aqui O que vai comandar é igual um table normal Que está aqui no quadril, você vai virar o quadril E isso no 360 a bike já vai estar de Apollo Você vai esperar até aquele tempo certo de um 180 Você vai mandar o 360 Quando estiver no tempo certo do 180 Você vai sentir, você já vai começar a levar o quadril para o lado E a frente, você já vai começar a trazer o seu corpo Então vai ser esse movimento Você vai sair do 360 capotado Te vendo já quase no 180 O seu corpo que vai comandar aqui Você vai sair da bike Trazer na frente Nessa posição Com o quadril de lado O que comanda é mais o quadril Para quando você ficar em cima da bike Ele não travar Vou mostrar uma para você ter noção como é que faz Depois eu vou ver a sua mandando E qual que é o erro que você está mandando Para poder explicar mais um pouco Mas você vê no mesmo, você já vai ter noção mais ou menos E depois é só praticando, vamos lá E aí, você acabou de ver o meu 360 capotado Acho que você tem mais ou menos a noção de olhar Porque você está de fora Tem a capacidade de saber como que é mais ou menos Agora é sua vez, boa sorte Qualquer coisa eu vou dando dica aqui Até você acertar Lá lá Rápido Grenado É o que eu falei Isso aí, aquele tombado que a frente vai estar em cima Virou quase a bola para sacar o tempo Então, já sabe, cara Faz Confio em você Só fazer Está quase lá Agora vai, agora vai Confio em Foi a melhor de todas que eu vi Porém, ainda tem aquilo lá Tem que deitar Tem que deitar o braço Praticar Você não vai deitar o braço É difícil acertar de primeiro, assim Falar Ah, não Vai, eu acertei É difícil No próximo bloco, não perca Será a vez do Luiz Henrique Mostrar tudo o que é capaz de fazer Já já voltamos com mais Adrenalina para você No bloco anterior André Jesus ensinou a manobra 360 table Para o Luiz Henrique Agora o desafio é maior Uma manobra mais difícil vem aí O 540 de aéreo Cheguei, Luiz Beleza, mandou bem Valeu pelo treino Só se dedicar um pouco mais Vou fazer mais dela Peguei e encarnei para fazer nela agora, né? Mas fazia tempo que eu não fazia Relaxa Nem tentava Tentei hoje mesmo Ninguém sabe Mas vamos treinar mais Mas isso é isso É isso que eu gostei Vamos treinar mais Que não pode parar Vamos para o 540 agora Aquela quarta já foi escolhida Creio que deve ser um pouco mais fácil para você E vamos aí Vamos treinar Vamos praticar Força de vontade não pode parar Vou mandar primeiro você olhar Qualquer coisa ou dúvida Fala para mim para a gente acertar Bora Vai lá, mostra o 540 lá Vamos ver o que você está errando Para poder aperfeiçoar melhor Morou Vou arregaço Até que está bem, cara Está girando certo A única coisa Você falou que quer subir mais Esperar mais Esperar a frente subir mais Você está dando um pedal Dá dois pedals Dois pedals Dá dois pedals Sem medo Faz a mesma coisa E não tenta puxar tanto Aqui Fica aqui, ó Sobe, tranquilo Está puxando aqui Sem ficar com o corpo um pouco mais O guidão mais para frente Dá para você girar a barra E botar outras manobras Para ir na ponta Primeiro tem que voltar a fazer Para perder o medo Depois Dá um pedal Dá um pedal Não, dá dois pedals Melhorou Só que Dá mais um pedal Mais um pedal? Dá mais um pedal Vai sem medo Mais pedal Mais pedal Mais pedal Mais pedal Pedala Pedala, pedala Pedala Pelo menos saiu da bora É isso que ele queria Está no meu caminho High five Fazer mais um Fazer mais um Aí vai lá Vai, cara Está bom demais já Está quase perfeito Agora dá um pedal Sem medo Você vai conseguir subir Aonde você quer Pedala Pedala Aí ó, bonitinho Mandeu um bus É isso aí Parabéns Bus pra finalizar Agora quero ver você No último dia Já está bem treinado Garoto Boa sorte Valeu por ter participado Valeu Valeu você Fui colocado aí Pra ter conseguido andar um pouco você É isso aí O que eu quero é poder ensinar Tá ligado? O que eu aprendi eu quero poder Passar pra frente Conseguiu mandar tudo que eu planejei aqui pra você mandar Parabéns novamente Parabéns novamente É isso aí Continua treinando até o último dia Te vejo lá Bora Tranquilo Relaxa O 3600 table ainda tem um pouco de dificuldade Porém tá Ele vai treinar mais Pra acertar E não ter erro Pra próxima vez Mostrar que ele pegou essa manobra A pista aqui também eu acho animal pra ele ter treinado Todo mundo ama andar nessa pista Não perca os próximos episódios Tem muito atleta ainda pra conhecer Muito desafio pra enfrentar Então não perca Qualquer coisa Entra no site da MixTV Barra TNT Ou na fanpage TNT Te vejo lá hein DMX na veia Após esse grande dia com André Jesus Luiz Henrique tem que continuar treinando E mostrar tudo o que é capaz na grande final No próximo episódio André Jesus vai ensinar o Alexandre No próximo episódio André Jesus vai ensinar o Alexandre A realizar as manobras Look Down e o Superman Fique ligado Só aqui na MixTV Música 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 E aí E aí E aí